Oi gurias, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo ótimo, um dia lindo, sem sol, um ventinho bem agradável. E aí, o que tá fazendo a cidade de vocês? Frio ou muito calor, hein? Diz aí pra mim. Então, sendo frio ou sendo calor, sempre a gente tem que ter uma peça nova no nosso guarda-roupa, né? Pra renovar as energias, né? É tão bom, né? Quando a gente compra um look, alguma coisa nova, né? A gente se sente tão bem, né? Então, hoje, que eu tô aqui na Gurira Limpa, né? E tô cheio de novidades pra mostrar pra vocês, tá? Lembrando também do nosso sorteio a cada 200 reais em compras, tu faz parte de um cupom pra fazer parte desse sorteio maravilhoso, dessas três queridíssimas, né? A bolsa em couro verde, a roxa e essa mala de viagem preta lindíssima, né gurias? Então, bora começar os garimpos? Começar a mostrar as pecinhas que eu separei pra vocês, lindíssimas, tá bom? Primeira peça de hoje é esse cropped lindo de bonito, ó, puro glamour, puro brilho. Olha só, ele é assim no pescoço, só com essas duas alcinhas e atrás ele faz um xizinho, tá gurias? Lindíssimo, pura lantejoula, né? Pra te arrasar. Olha só, ele mede 60 a 80 de busto, 60 a 80 de cintura, tá? Na etiqueta tá tamanho M e essa peça vai ser o nosso código 101 e vai tá custando 32 reais. Lindo, 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 lindo. Agora eu tenho essa blusinha da Marisa, olha que estampa bonita em azul marinho, com esses detalhes branco e vermelho, tá? Ela veste 90 a 110 de busto, 96 a 112 de cintura, tá? Tamanho M na etiqueta, vai ser o nosso código 102 e ela tá apenas 25 reais. Linda e fresquinha agora pro verão. Agora eu tenho essa calça jeans, olha que bonito a cor desse jeans. Olha só, é da marca Melissa Premium, tá? Ela tem o tamanho 40 na etiqueta, ela veste 70 a 76 de cintura, 96 a 110 de quadril, tá? Muito linda essa cor desse jeans. Vai ser o nosso código 103, tá? E tá custando apenas 25 reais essa calça linda jeans. Agora eu tenho essa blusinha lindíssima, olha, ela é mais curtinha, olha, linda, 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 tipo um setinho, olha, gurias, bem de pertinho. Tem esse detalhe na manga, lindíssimo, em renda, tá? Olha, a estampa dela é lindíssima. Ela tem 96 de busto, 82 de cintura, tá? O comprimento dela aqui, ó, cropped, é 45, tá, gurias? 104 vai ser o código dela, a marca é da Dress, tá? E ela tá apenas 27 reais essa blusinha lindíssima, tá? Agora eu tenho esse cropped, olha só, estilo camisa, esse detalhe que eu se noto, ela tá muito linda, olha só. Muito estiloso esse cropped de camisa, tá? Ele é marca, é puro vício, tá? Ele é novo, tá, gurias, sem uso, tá? Com a etiqueta aqui, tá? Tem 90 de busto, 60 a 80 de cintura. Na etiqueta é tamanho P, gurias, tá? Mas ele veste um M, porque dá quase mil, ó. E eu tenho 100 de busto, então ficaria perfeito em mim essa peça, tá? Ele tá 32 reais e vai ser o nosso código 105, essa peça lindíssima. Agora eu tenho um vestidinho pretinho básico, olha que lindo, bem pertinho pra vocês verem o detalhe dele de renda nas costas. Olha só, que lindo de bonito esse vestido, tá? Ele veste tamanho 90 de busto, 80 de cintura e 90 de quadril, tá? Vai ser o nosso código 106 e ele tá apenas 39 reais esse vestido lindo, lindo, tá? Pretinho básico, né, gurias? A gente sempre tem um pretinho básico no nosso guarda-roupa, né? Agora eu tenho essa jaquetinha, ó, super estilosa, ó. Ela é da marca Oliver, tá? Ela é tamanho 36 na etiqueta, tá? Veste um 96 de busto, tá? Tem esses detalhes aqui também, ó. Olha que bonita, muito estilosa essa jaqueta. E gostosa, tá, gurias? 96 de busto, 59 de comprimento, 86 de cintura, tá? De ombro aqui ela tem 39, tá, gurias? Vai ser o nosso código 107 e ela tá apenas 69 reais essa peça super linda, tá? Esse casaquinho gostosura. Agora eu tenho essa jaquetinha super fresquinha, ó. Esse detalhe aqui, né? Aqui fica tão bonito esse detalhe aqui, ó. Bem levezinha, tá? Tipo um caneladinho. É da Ashua, né? Tamanho extra G na etiqueta. Vai ser o nosso código 108, tá, gurias? Ele mede 112 de busto e tá apenas 19 reais. Essa peça, uma blusinha bem basiquinha, assim, mas muito linda e estilosa, né? E levezinha pro verão. Agora eu tenho essa lindíssima blusa, ó. Ela tem um, aqui na frente ela é enveludinho, tem esse detalhe em pedrarias aqui, ó, lindo. E na manga dela é tipo transparente, tá? Olha só que linda essa peça, tá? E atrás, abertura até a metade aqui, ó. Metade não, até um pedaço aqui com zíper, tá? É da marca Angler Rock, tá? Ela veste 84 a 94 de busto, 76 a 92 de cintura. Tamanho M na etiqueta, tá? Apenas 39 reais e vai ser o nosso código 109. Lindíssima, né, gurias? Lindíssima. Agora eu tenho esse vestidinho canelado, olha só que lindo, rosa, pink, gurias. Da marca Mojua, tamanho P na etiqueta. Veste 66 a 90 de busto, 54 a 70 de cintura, tá? O quadril dele é 76 a 96. Vai ser o nosso código 110. E ele tá apenas 38 reais, esse vestido canelado, super estiloso. Vai pra te botar com All Star, fica super lindo. Agora eu tenho essa calça jeans também, olha só que estilo essa calça. Ela é da marca Super Sul. Veste 80 a 90 de cintura, 100 a 110 de quadril. Na etiqueta ela tá tamanho 44. Vai ser o nosso código 111. E ela tá custando apenas 45 reais, essa calça estilosa. Regatinha, gurias, olha que linda, de animal print colorida. Com esse acabamento aqui, ó, transparente. Ela veste super bem, tá? Tu pode usar ela, só ela, né? Tipo com cropped por baixo. Ou tu pode usar ela com uma basiquinha branca também, fica bem legal. Ela é 170 a 200 de buço, 200 a 220 de cintura, tá? Ela vai ser o nosso código 112. E ela tá apenas 34 reais, essa blusinha glamour, né, gurias? Porque olha só que linda se estão. Eu me apaixonei por essa se estão. E agora eu tenho essa blusa, ó. Dá pra utilizar como veste leg. Ou, pra quem gosta, mais soltinha, ó. Linda essa estampa, ó. Ela é tamanho. Na etiqueta, veste 46, gurias, 108 a 120 de busto. 94 a 116 de cintura. Quadril 110 a 130. Vai ser o nosso código 113 e tá custando apenas 25 reais. Na verdade, gurias, ela tá quase com um vestido, tá? A gente colocou como blusa. Mas, o comprimento dela, pra mim, daria até um vestido, tá? Então, pra quem gosta de usar como vestido, usa como vestido. Ou, se não, sobre leg ou como blusa, né? Tu usa como tu quiser. A moda, quem faz, é você. Então, tu se sentindo bem, tu usa do jeito que tu quer usar, né? Linda, linda, linda essa peça. 25 reais, então. E código 113, tá, gurias? Camisa super estilosa. Olha, tem esse detalhe aqui atrás, ó. De amarração. E o detalhe aqui, aberto nas costas, tá? Ela é da marca... Borda bacana. Borda ba... Meu Deus, a etiqueta tá bem em cima, eu não consigo falar, gurias. Deixa eu ver. Borda barroca, tá? Tamanho 40. Veste 100 de busto, 100 de cintura. Vai ser o nosso código 114, tá? Tamanho 40 na etiqueta. E ela tá apenas 42 reais, olha só. Pra quem gosta e usa bastante camisa, essa aqui é muito estilosa, ó. Linda, linda, linda. Temos agora essa calça jeans também, ó. Mais escura, tá? Pra quem gosta. Tamanho 46 na etiqueta, tá? Veste 90 a 100 de cintura, 110 a 120 de quadril. Vai ser o nosso código 115 e ela tá apenas 59 reais. Lindo, né? Esse cordidinho escuro. Agora eu tenho esse vestidinho canelado, ó. Também super tendência agora de usar com alçar, né, gurias? Ou com salto, fica lindo também. Ele é da marca Volare. Tamanho M na etiqueta. É uma peça nova, sem uso, tá? Veste 76 a 110 de busto, 70 a 90 de cintura, 76 a 100 de quadril. Está custando apenas 29 reais e vai ser o nosso código 116. Agora, eu tenho essa bermuda super estilosa, ó. Da Hering, tá? Tamanho M na etiqueta. Ela é forradinha por dentro, tá, gurias? Ela veste 80 a 100 de cintura. O comprimento dela é 40, quadril 114, tá? Vai ser o nosso código 117 e ela tá apenas 34 reais, ó, gurias. Linda, linda, linda. Ela é um modelo unissex, tá? Tanto feminino, tanto masculino. Super estilosa, ó. E bem legal pra te usar na praia também, né, gurias? Bem legal. Essa camisa agora, ó, super estilosa, ó, de botões, ó. Ela é da marca Wets Browin. Ela é tamanho 106 de busto, 106 de cintura, tamanho G na etiqueta, tá, gurias? Ela tem o código 118 e tá apenas 26 reais, ó. Muito cara de verão, né? Verão combina com flores, com estampa, com estampa tropical. Então, ó, essa camisa é perfeita, tá? Dá pra te usar assim ou tu põe aquelas básicas por baixo, né? Tá estiloso, né? Bermuda também. Usa quem quer, como eu digo, né? É uma bermuda unissex, tá, gurias? Ela é da marca Blue House, tamanho 42 a etiqueta, tá? Ó, ela veste 86 de cintura, 114 em quadril. Na etiqueta ela tá tamanho 42. Vai ser o nosso código 119. E ela tá apenas 30 reais. Muito linda também. Verde, né? Vem com tudo também. E agora eu tenho essa camisa super colorida. Olha só que linda, tá? Ela é da marca. Deixa eu procurar aqui. Acho que ela é uma camisa também 100% algodão, porque o material dela é bem gostoso, tá, gurias? Ela é da marca... Da marca não. Ela veste 140 de cintura, 82 de comprimento ela tem, tá? Vai ser o nosso código 120. E ela tá apenas 38 reais. Essa camisa super estilosa, né? Bem colorida. Então, gurias, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, então, podem me chamar no WhatsApp aqui em cima. Vocês têm um encontro marcado hoje às 8 horas com a Liz, com a live cheio de novidades lindíssimas. Eu dei uma olhadinha na Arara, então, assim, deu vontade de pegar metade das peças pra mim, porque tá linda, tá? Então, qualquer dúvida, chamem no WhatsApp. Lembrem de garimpar pra participar do sorteio, né? E também curtam o nosso canal pra a gente poder divulgar pra ainda mais garimpeiras acharem a gente e poderem também garimpar peças lindíssimas que só aqui no Guria Garimpa tem, né, gurias? Vocês sabem que tudo... Vocês recebem tudo cheirosinho, tudo lindinho na casa de vocês, no conforto da casa de vocês, né? E a gente envia pra todo o Brasil, né, gurias? Então, bora garimpar, ainda dá tempo de tu receber em casa antes do Natal. Então, pra quem ainda não comprou o look de Natal, corre, que dá tempo ainda, tá? Um beijão pra vocês e tudo de bom. E até o próximo vídeo.